A gente já visitou muitos destinos pelo Brasil, mas poucos nos fizeram sentir tão conectados com a natureza. Essa ilha, de natureza quase intocada e águas cristalinas, tem algo muito especial. E é isso que a gente quer mostrar pra vocês nesse vídeo. Assim é Fernando de Noronha. Bom dia pra vocês! Bom dia! Olha só galera, estamos de volta em Fernando de Noronha. Ai gente, a gente está tão feliz, eu não sei nem explicar pra vocês. A gente já falou pra vocês que esse aqui é o nosso destino preferido no Brasil e a gente vai contar pra vocês porquê. Eu falei pra Paula, a nossa missão nessa viagem é contar pra vocês porquê Fernando de Noronha é um lugar tão maravilhoso de visitar. Se a gente não convencer vocês, eu não sei mais o que tem que fazer, porque vocês vão sair convencidos. E a gente está em Noronha dessa vez a convite do Dolph em Noronha, que é o nosso hotel que está aqui atrás de mim. Que é esse que está aqui, lindíssimo. É o nosso hotel maravilhoso. Inclusive tem visto, olha lá. Apenas para o Morro do Pico. A gente vai mostrar esse hotel maravilhoso pra vocês em detalhes e essa viagem está cheia de coisa legal. A gente está aqui mais tempo do que a gente fez da outra vez, são 10 dias. Sim, fizemos questão de pegar mais tempo. Fizemos questão. Pra fazer tudo. Tudo. E a gente vai conhecer lugares que a gente ainda não foi fazer trilhas dentro do parque, na área mais selvagem que tem aqui na ilha. Então a gente está muito, muito empolgado. E é claro que vai ter muito mergulho, né? Sem dúvida. Não é mesmo? Afinal de contas é um dos grandes diferenciais, né? É um dos melhores destinos do mundo pra mergulhar em Noronha. E não só mergulho livre, né Paula? Dessa vez faremos... Mergulho de cilindro. Faremos cilindro também. Afinal de contas somos credenciados agora. Isso aí. Então Daniel, pra poder começar essa viagem com o pé direito, bora mergulhar. Vamos mergulhar. Dessa vez, mergulho livre, a gente vai encontrar com um guia que dessa vez a gente vai fazer um mergulho guiado, que ele vai levar a gente nos melhores lugares com mais vida marinha. Então bora lá? Vamos. E aqui no Dolphin tem uma agência de experiências deles que se chama Noronha Prime e a gente tem inclusive aluguel de carro. Então a gente pode andar com mais conforto aqui na ilha. A gente tá com carro hoje, 4x4, com ar-condicionado. Incrível. Bora. Chegamos na praia. Gente, tô muito animada que a gente vai fazer um mergulho na praia do Boudró, que a gente ainda não mergulhou aqui e é um excelente ponto de mergulho livre. Inclusive dessa vez não estamos sozinhos. Marcelo está junto com a gente. Marcelo. Marcelo vai aí. Dá um oi. Gente, o Marcelo é instrutor de mergulho livre. Então vai ser super legal fazer esse mergulho junto com ele. E fica uma excelente dica pra vocês também. Vocês sempre perguntam como é que vocês fazem pra fazer imagens tão lindas, mergulhar tão bem. A gente já contou que a gente tem o curso, né? Mas quando vocês estiverem aqui em Noronha, agenda uma aula com o Marcelo, que ele é instrutor de mergulho livre. E eu tenho certeza que se vocês não têm nenhuma experiência, vocês vão tirar proveito demais dessa aula. É pra, assim, não sair nada. Pode fazer aula com ele que vocês vão conseguir mergulhar. Aí vai fazer foto melhor, vai aproveitar melhor a vida marinha. Vai ter isso. Vai ser muito, muito bacana. Então a gente vai deixar aqui na descrição o contato dele pra vocês. E bora fazer o nosso mergulho no Boldroda, né? Então vamos, tô animado. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos olhar para a sigla. O que é isso? 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 Entrou na água por causa do calor. Mas, gente, olha que visual maravilhoso. Sério, eu não canso de falar. Esse lugar é algo inacreditável. Sério, eu fico arrepiado com o Fernando de Noronha. Olha isso. E aí? Nossa, muito bom entrar na água, viu Daniel? Porque é assim, tá quente gente, mas tá muito quente. A gente nem ia entrar na água, né Paula? Nem, mas eu tava assim, fritando já. Aqui estou. E olha esse cenário, Paula, que coisa linda. Meu Deus! Tá um cenário simplinho hoje, né? A corrigia é pouca. A água tá subindo aqui, ó. Melhor sair daqui. Ótimo, agora eu tô ótimo, Daniel. Acho que até a fome passou. Sabe uma coisa que eu percebi? Tem alguns peixinhos na água, mas eu não vi nenhuma raia. E eu lembro da outra vez que a gente teve aqui na Baía dos Porcos, tinha bastante raia, assim, perto do pé. Mas hoje acho que deve estar mais cheio, não sei explicar, mas... Então, a praia tá bem mais cheia do que a gente veio, né? Bem mais cheia, é. De gente. Isso. E aí só tem uns peixinhos pequenininhos. Mas eu também tô sem a máscara, então não olhei pra baixo. Mas aqui não tem nada. Agora vamos comer, Daniel, porque eu tô realmente, tipo assim... Morrendo de fome também, Paula. Tem um buraco aqui na minha barriga. Então vamos. Bora. Terminamos o nosso almoço e já tá... Tava ótimo, hein? Tava muito bom. Acho que a gente tava com muita fome também, né, Daniel? Também. É verdade. E já tá quase no final do dia, porque a gente almoçou bem tarde. A gente tá morto. Mortíssimo. Nadar cansa muito, gente. Cansa muito. E a gente ainda ficou lá, subindo as pedras ali na Baía dos Porcos. Enfim, a gente tá morto. Então a gente voltou pro hotel pra tomar um banho agora, pra poder relaxar já no final do dia. E descansar, porque amanhã a gente vai ter passeios bem legais. E também vamos conhecer um pouco como é o trabalho do Projeto Tamar na prática. Vai ser bacana. Legal. E aí amanhã a gente aproveita e mostra o nosso hotel pra vocês. Amanhã a gente faz um tour completíssimo no Dolphin, que vocês vão amar. Vocês vão amar. Isso aí. Então vamos. Bora. A gente teve espintado e ele desliza mais no mar. É, eu comecei a trabalhar com lanche já faz três anos, né? Uhum. Eu era militar. Ah, é? É. Aí fui estudar na marinha e tô no bar. Agora trabalhando. A marinha tá secando, né? Que é uma área grande. Aí a gente aproveitou pra poder encalhar o barco. Pra poder fazer esse serviço aqui. Valeu, viu, Breno? Valeu, até mais. De nada. Bom trabalho aí. Vamos. Bom dia, galera. Bom dia pra vocês. Bom dia. A gente já começou o nosso dia aqui na Praia do Porto. Aqui na Praia do Porto, como o próprio nome já disse, é onde sai a maioria dos barcos. Também sai muito, muito mergulho daqui. Porque não se engane, apesar de ser uma praia de Porto, é uma das melhores pra mergulhar. Com bastante vida marinha. Mas a gente tá aqui por um terceiro motivo. A gente vai ver o trabalho do Projeto Tamar com tartarugas. Eles... O briefing de hoje é que eles peguem uma tartaruga pra poder colocar aquele brinquinho, né? Que seria uma sinalização pra poder fazer o acompanhamento desse animal depois. Afinal de contas, Noronha é um dos lugares mais preservados que a gente tem no país. Então não só existe o Projeto Tamar, como outras ONGs. Muito trabalho de preservação e também de estudos sobre os animais marinhos, as espécies. Então é muito legal a gente acompanhar esse trabalho e esse lado da ilha também. Vamos lá. Então galera, o pessoal do Projeto Tamar chegou aqui na praia e eles vão fazer a saída agora pra poder fazer a captura científica de uma tartaruga. Mas vocês sabem que a natureza não segue a nossa agenda. Então pode ser que eles não consigam achar uma tartaruga, vamos saber agora. Ela falou que nem sempre elas conseguem, né? Nem sempre, é. E hoje tem bastante vento, o mar tá meio mexido, pode ser que não ache mesmo. Vamos torcer pra que sempre. Aqui em Noronha é possível encontrar duas espécies de tartaruga. A tartaruga verde e a tartaruga de pente. Essa tartaruga que a gente capturou hoje é a tartaruga verde. E essa daqui é uma juvenil, uma pichuquinha, né? Essa captura científica acontece aqui no porto. Agora tem o horário certo uma vez por semana, geralmente nas terças-feiras. Mas é bom vocês entrarem em contato com o Projeto Tamar. E essas informações dependem muito do clima, do que tá acontecendo no dia. Então hoje é segunda. Geralmente acontece na terça, mas como essa semana tá com bastante vento, aí por conta desse suel eles colocaram segunda-feira porque a condição do mar já tá melhor hoje. Então tu pode mudar. Entra em contato caso vocês queiram ver também. Mas é muito legal acompanhar o trabalho deles. Vamos fazer um corredorzinho pra gente soltar. E eles fazem essa captura científica de tempos em tempos. Então a próxima vez que eles pegarem, se for essa mesma tartaruga, eles vão olhar lá na identificação, tem a identificação que ela é do Brasil, inclusive se ela aparecer em outro país eles vão saber. Eles vão medir ela, ver se tem alguma diferença, o tanto que ela cresceu. E assim que eles fazem esse monitoramento meio analógico, vamos dizer assim, de todas as tartarugas que tem aqui na região. Pode ser que pegue a mesma, pode ser que pegue uma tartaruga que não tem identificação. E aí eles vão monitorando uma tartaruga específica e vão também monitorando o comportamento de toda uma espécie. Muito legal. Muito legal, né? E ó, já vou adiantar, depois a gente passa lá, a lojinha do Projeto Tamar tem umas coisas lindas. É, inclusive ela explicou bem isso, né? O Projeto Tamar depende de iniciativas como a da lojinha, a gente fazer compras na lojinha, ou a gente fazer doações pra poder ajudar o projeto a ter a sua durabilidade. É assim que o projeto sobrevive e é muito legal acompanhar o trabalho deles. Lânsito hoje. É, outra vez que a gente veio tava vazio. E hoje a gente tá profissional, olha aí. Ó. Nadadeiras, lastro. É? Vamos lá. Esse naufrágio espera a gente hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Daniel, esse lugar é bonito até com a visibilidade horrorosa Maravilhoso Mas estava bem ruim a visibilidade Não estava tão boa quanto da outra vez que a gente veio Mas eu vou te falar, estava melhor que muito lugar que a gente vai Cheio de bicho também, né? Do mesmo jeito, está tudo bem, tranquilo Só senti muito frio agora no final e não estou sentindo meus dedos Está calorzinho agora demais Agora vai esquentar, vai, aqui fora está quentinho Gente, bom demais mesmo o mergulho aqui no porto O que eu acho legal daqui, não sei se vocês viram, mas tem muita gente mergulhando, muita E não é um lugar que você precisa saber fazer um grande mergulho Só de você estar com um snorkel, uma nadadeira pequena que seja Flutuando, né? Flutuando mesmo, você já vai ver tartaruga, vai ver os peixinhos, vai ver o naufrágio O naufrágio não está tão fundo assim Principalmente se você vier na maré baixa, né? Que a gente estava agora Então assim, é um lugar que eu acho super acessível, super democrático Para você poder vir aqui, conhecer, ver vida marinha O porto é um dos melhores lugares Galera, em Noronha eu estava usando as nossas camisetas favoritas da Insider É impressionante como elas são confortáveis em qualquer situação Usei muito as minhas preferidas, a Tech T-Shirt e a Daily T-Shirt Que são ultra confortáveis, não desbotam e tem regulação térmica Aproveitem o nosso cupom numpulo para 12% de desconto em qualquer peça do site da Insider Eu tenho certeza que depois de você usar uma camiseta da Insider Você não vai querer usar mais outra Então aproveitem Bom dia, galera Bom dia Ó, começando mais um dia aqui em Noronha Hoje vai ser um dia super legal Porque a gente vai ter o nosso primeiro passeio saindo para o mar Vai ter um passeio de lancha Muito bom Que a gente está muito chique Mas antes desse passeio acontecer A gente queria mostrar para vocês com mais detalhes O Dolph em Noronha Vila Hotel Que é o lugar onde a gente está hospedado Que é lindíssimo Lindíssimo, muito confortável A localização dele é excelente Tudo de bom E eu sei que vocês gostam, né? De ver os detalhes, assim, das nossas hospedagens Então, ó, dica boa para você ficar aqui quando você vier em Noronha, hein? Vamos começar pelo nosso quarto então, Daniel? Vamos, que é um quartão, né? Quartão! Vem cá para vocês verem Olha só que quartão Primeiro porque ele é muito amplo, né? Vocês estão vendo? Eu gosto de lugares amplos É enorme E olha só que delícia que é Primeiro que a gente tem essa cama Eu queria falar sobre essa cama, Daniel Porque eu estou dormindo muito bem, viu? Nossa, ela é ótima Ela é muito confortável Muito boa Muito boa E do lado de cá tem uma área meio de estar Com esse cenário verde no fundo Porque aqui a gente tem uma janela Esse quarto, inclusive, é um quarto bem reservado, assim A gente está nos fundos, né, do hotel Aqui tem uma área de closet Que a gente já colocou as nossas roupas As nossas malas Está tudo aí bonitinho E a gente tem aqui um banheiro também bem grande E... Tcharam! Tcharam! Uma banheira de hidromassagem Isso mesmo Agora, se vocês acham que a banheira de hidromassagem já é uau É porque vocês precisam ver a vista da banheira de hidromassagem Aquele ali é o Morro do Pico Inclusive, existem trilhas que dá para subir ali E a gente tem várias visões legais dele aqui de dentro do Dolphin Mas olha só que delícia Toda essa área aqui Para poder aproveitar o dia, o calor, o sol de Noronha E a gente cadastra a nossa digital quando a gente chega Sim Eu achei muito baixo Porque se tem uma coisa que a gente esquece às vezes é chave de hotel Não precisa de chave Não é Não é direto Pronto, tá? Lívio de chave E o Dolphin, galera Ele tem uma estrutura Que é a melhor estrutura de hotel que vocês vão encontrar aqui na ilha A gente tem tudo aqui, serviço de quarto, assim, o atendimento impecável Tem uma grande piscina aqui na área externa Restaurante Restaurante Essa estrutura completa, realmente aqui só no hotel E gente, comida maravilhosa Os pratos O dia inteiro Porque de manhã o café da manhã é uma delícia Várias coisas são naturais São produzidas aqui Da hortinha A banana daqui, por exemplo Que é muito gostosa Então o café da manhã é muito completo e gostoso E a gente tem também Almoço Jantar E um lanche da tarde Então, assim, o dia inteiro Cafézinho delicioso à tarde Delicioso o café da tarde Muito gostoso E o restaurante para almoço e jantar também é uma delícia Vai na muqueca, gente Porque, assim, a farofinha, a muqueca estava uma delícia A banana vem frita Eu não tinha comido assim ainda Então, ó Muito, muito gostoso E o legal também é que no Dolphin Você ainda pode contar com a agência de experiências exclusivas Que é a Noronha Prime E o nosso passeio de lanche hoje, inclusive Vai ser com a Noronha Prime Então, um passeio privativo A gente vai ver o pôr do sol do mar Muito, muito especial Legal demais o Dolphin, né, galera? Ó, a gente ainda vai fazer vários passeios com a Noronha Prime A gente vai mostrar tudo para vocês Mas hoje a gente vai lá na Praia do Sancho Porque a gente ainda não foi E também vai fazer a trilha dos Mirantes Ali tem um mirante que dá para ver a praia de cima E tem uma vista maravilhosa da Praia dos Porcos Que é, tipo, uma das top vistas para vocês verem o Morro Dois Irmãos Isso aí Vamos lá? Vamos E como a gente falou para vocês, né, Paulo? Ó, esses aqui são os carros que a Noronha Prime tem para alugar E o nosso é aquele ali Chegamos aqui na entrada da Praia do Sancho Vou explicar para vocês A Praia do Sancho, ela fica dentro do Parque Nacional E lá tem uma catraca onde a gente vai usar os nossos ingressos do parque para entrar Então, quando você chegar em Noronha, lembre-se que você tem duas taxas a serem pagas A taxa de preservação, que ela é calculada pelo número de dias que você vai ficar na ilha E essa você paga lá no aeroporto ou pela internet antes Mas você só entra na ilha que ela paga E a segunda taxa, que é um valor fixo, que é o ingresso do parque Você não precisa, vamos supor, você não quer ter o ingresso do parque Mas aí você não consegue acessar as praias que ficam dentro do Parque Nacional Para acessar essas praias, só com o ingresso Sim Então vamos lá Chegamos aqui no primeiro mirante Que é o mirante que dá a vista para a Praia do Sancho Ela está, assim, maravilhosa, como todos os dias Essa praia é muito, muito linda Daqui a pouco vocês me contam o que vocês acham Essa mais bonita ou a Baía dos Pópolos, tá? A gente não está no horário perfeito dela, né, Paula? Tinha que ser um pouquinho mais cedo Um pouquinho mais cedo, próximo ali do horário do almoço O sol fica batendo direto na água, então fica bem azul Mas está bonito Está bem bonito, claro Todos os mirantes, eles são bem acessíveis, tá? Porque é uma rampa, não tem escada E você para de carro logo ali na entrada Mas a Baía do Sancho em si A escada para descer até lá, ela não é acessível É uma escada bem íngreme, assim Você passa em uma craterazinha deste tamanho E tem também horários de subida e de descida Então a gente vai aproveitar que ainda não deu horários de descida Para a gente ir lá E vamos continuar aqui nos mirantes Para ver o mirante na Baía dos Pópolos também Eu estou derretendo Calou demais, né? Nossa, assim Está tudo suando Está tudo pingando Eu estou fingindo que é plenitude, tá? Mas, ó, vou te falar Está quente Está muito lindo, Daniel Bateu uma luz do sol aqui agora Eu continuo achando a Baía dos Pópolos mais bonitas Não tem como acostumar com isso aí, né, Paula? Não, não Gente, esse lugar, ele é sem condição Não, eu acho que assim Se tivesse só isso aqui para fazer em Noronha, Paula Já seria o lugar, a coisa mais linda E a viagem já teria se pagado Valeu a pena Porque parece que alguém decidiu esculpir isso Não parece que o negócio simplesmente ficou assim, entendeu? É maravilhoso, é muito lindo No decorrimento de milhares de anos E não tem jeito Essa é a que a gente acha a praia mais bonita Diz aí, qual que vocês acham que é a mais bonita? Do Sancho ou a Baía dos Pópolos? Sabe o que mais me dá vontade de fazer quando eu fico aqui em cima? Entrar na água Porque está muito quente Da outra vez foi a mesma coisa A gente chegou aqui calorão E a gente está numa época quente, né? E a gente chega aqui em cima Sente aquele calorzão E começa a olhar a água clara daqui de cima Você fala, cara, eu quero... E todo mundo nadando Se desce para pular daqui Eu pulava daqui É Mas hoje vamos fazer o seguinte Vamos lá para a Baía dos Sanchos E a gente pode fazer um mergulhinho lá Porque a Baía dos Sanchos também é um lugar muito bom de mergulho Então vamos lá porque a gente vai se refrescar E também a gente pode curtir um pouquinho a praia Bora Então bora descer essa escataria, né, Daniel? Vamos Cala, o pessoal faz um drama nessa escada Não, ela não é um lugar acessível, tá? Se você tem dor Se você tem alguma dificuldade de locomoção Vai ser difícil para você Mas não é nada demais Mas é só uma escada de bombeiro Depois uns degrauzinhos lá E aí você chega na praia Aí para subir sobe uns degrauzinhos Mas não é assim mil degraus Não é nada disso não Não dá para fazer E tem até um negocinho para você pendurar a sua bolsa aqui, ó Sim, vamos lá, inclusive Pendurar a sua mochila É um pouco caro as coisas que tem nessa mochila, né? Tem que tomar cuidado Escalanguinho Chegou? Cheguei Desci com uma mão É fácil, galera É fácil E ali já está a mochila Aqui, ó No pé do Daniel Ela desceu com uma porta Se ele está aqui Pronto, Daniel Pronto É um pouco pior do que a gente pensava, assim? Não é de boa ainda Ainda é muito terrível? Não, não é Não é Mas sabe o que é o pior? É subir isso aqui tudo de volta É, são 150 degraus Assim, também não é muito Mas, ó Estamos treinados A gente fez cardio todo dia, Paula Antes de chegar aqui Todo dia Então vai ser moleza Não vai ser problema Nós estamos, assim, ó Muito forte na academia Vamos embora Vejam bem O meu bíceps Vamos lá Que é o negócio da minha casa Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Bom dia, galera! Bom dia! Olha só, a gente tá saindo aqui do Dolphin agora pra poder fazer um passeio super legal com a Noronha Prime, hein? Que é um passeio privativo de lancha. É um passeio que vocês podem contratar também quando vocês vierem pra cá. E assim, gente, vamos passar por vários pontos aqui de Noronha e também fazer alguns mergulhos em lugares bem legais. Tô animada! Acho que a gente vai gostar, hein, Daniel? Vamos lá! Bora! Vamos lá! Ai, Daniel! Eles são muito bonitinhos! Tem uns nenenzinhos, né? Vamos lá! Vamos lá! O que é isso, hein, Daniel? Mergulhou com os tubarões e tudo! Eles são muito bonitos! Eles são muito grandes, Daniel! Eles têm uns 5 metros fácil esses daqui passam aqui! E eles nadam muito imponente, Paula! Mano, eles vêm tipo assim, deixa eu ver! Dá licença! Você tem comida! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Ai, ai, eu também tô ficando com fome! Agora, galera, a gente faz uma parada aqui pra gente poder fazer o nosso almoçozinho, um peixinho bem gostoso. Como é que chama, Paula, o jeito do peixe? A moda pescador! A gente tem também algumas frutinhas aqui, um pãozinho com manteiga na chapa e tem também uns legumes, tomate, batatinha. Parece que tá gostoso! E tá quente, então vamos comer antes que isso fique. Galera, então a gente vai encerrar o nosso primeiro vídeo aqui em Noronha. A gente já fez coisas muito legais, mas tem muita coisa boa pra vinda, não é mesmo? Olha, tem trilha, tem mergulho de cilindro, tem muita coisa incrível pra gente conhecer que a gente ainda não viu nessa ilha e a gente quer mostrar tudo pra vocês. Então fica de olho, hein? Várias coisas assim da Noronha um pouquinho mais selvagem. É isso que a gente vai mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Então fiquem ligados, a gente se vê por aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!